Olá, aqui é o Pedro Quintanilha e seja muito bem-vindo a essa série de entrevistas aonde eu estou com jovens empreendedores que estão fazendo história antes dos 30. E hoje eu estou aqui com o Juvenal Valentim, fundador da agência Dinamisa. E aí Juvenal, tudo bem, cara? Beleza, Pedro? Cara, é um prazer, uma satisfação estar aqui com você e com o nosso amigo empreendedor que está assistindo esse vídeo e eu espero ajudar essa comunidade que vem crescendo cada vez mais no Brasil. Legal, cara, legal. Muito bom ter você aqui, cara. Você que é um jovem, né? Já antes dos 30, já conseguiu aí fundar a sua agência, né? Você tem uma agência de marketing online, eu vou deixar você falar, contar a sua história aí. E é muito interessante, Juvenal, que eu vejo assim, porque as pessoas hoje, o jovem empreendedor, hoje tem encontrado nesse universo digital uma oportunidade de reinventar a maneira de trabalhar e de buscar trabalhar com algo que tenha valor para si, com propósito, né? E é diferente da franquia do mercado de trabalho, né? Eu gosto de dizer isso. E eu queria, Juvenal, que você contasse um pouco dessa sua história, da sua trajetória e como que você tem chegado aí até aqui, né? A ponto de fundar aí a sua própria agência. Legal, cara. Bom, a história, ela é um pouco longa. A gente teria que ficar aqui um tempo considerável. Mas eu vou tentar resumir ao máximo para poder contar o que é importante, de fato, o que foi importante, os meus erros, para que você possa aprender com eles e não cometê-los. Eu comecei como freelancer, como designer freelancer, quando eu tinha 14 anos. Começou cedo. É, foi cedo. Eu decidi que queria ser designer. Na verdade, eu nem sabia o que era designer, mas eu escolhi isso quando viajando pela estrada com meu pai, aqueles outdoors, outdoors bonitos de estrada, de beira de estrada, e eu ficava alucinado com aquelas imagens. Eu, cara, quero aprender a fazer isso. Só que morava na cidade de interior. Sabe como é que é a cidade pequena de interior? É tudo voltado para o serviço público, prefeitura, todo mundo estudando para conseguir um serviço público. E, inclusive, hoje nós estamos passando por uma crise aqui que 4 mil, estão sendo despedidos 4 mil funcionários públicos. Boideira. E empresas sendo fechadas, que servem a prefeitura. É um momento bem tenso, mas empreender é a saída. É uma coisa que eu vi uma vez do meu mentor, né, cara, é que empreender é muito mais seguro do que ter emprego. E pode parecer meio estranho falar isso, mas a verdade é que realmente é, porque empreender só depende de você. E conta um pouquinho, Juvenal, como que foi essa sua trajetória empreendedora? Você que começou aí como freelancer, e como que foi? Quais foram os passos que você deu até chegar ao ponto aí de que com 23 anos, né, a idade que você tem hoje? 24. 24 anos, né, tá na idade perigosa aí, né, cara? Então, tá não? Tá não, cara? Decidiu, né? Decidiu. Então, cara, então com 24 anos, você conseguiu aí, pô, já fundar a sua agência e já tem, assim, desenvolvido e impactado, né, a vida de diversas pessoas com o seu trabalho aí nessa área de prestação de serviço online, né, e marketing online. Como que tá funcionando isso? Conta pra gente aí essa trajetória. Claro. Isso faz parte de um sonho, né, aquele sonho de criança que eu creio que todo mundo tem. E, pra mim, ter uma agência é o meu sonho, né? Foi sempre o que eu almejei, todas as vezes que eu tava ali trabalhando, atendendo algum cliente, fazendo alguma arte, ou indo visitar algum cliente. E a trajetória, ela é dura, não é fácil, né? Mas, ainda mais eu, eu tava passando por um momento, um problema familiar e eu tinha que ajudar minha mãe em casa de alguma forma. Tinha uma, minha irmã era bebê ainda, de colo. E eu tinha que ajudar minha mãe em casa. E eu não queria um trabalho. Muito, muito seguido pelo meu pai, né? Seguindo muito meu pai, que sempre empreendeu em vários formatos, em vários meios, em vários nichos. E eu comecei com 14 anos, designer freelancer, na época internet discada, 54K bytes, sem material nenhum na internet. Minha cidade pequena, não tinha lugar pra eu, não tinha curso na minha cidade, eu não tinha dinheiro pra ir pra outra cidade estudar. E eu fui pra internet, demorei mais ou menos umas duas semanas pra baixar todos os programas, internet 54K. E, cara, eu aprendi. Aprendi sozinho. Hoje eu tenho orgulho de ter essa força de vontade de ser autodidata. Eu não acredito que seja um dom, porque qualquer um pode fazer isso. Legal. Qualquer um pode, basta ele querer. Legal. Muito legal o fato de você ter sido autodidata e buscar o conhecimento por si. E, cara, mas existe em algum momento, dentro dessa trajetória sua, né? E eu gosto de dizer que a nossa vida, ela é cheia de marcos e processos, né? Em qual momento que você define, assim, que foi um marco determinante pra você dar um novo salto, pra você avançar ao ponto de fundar aí a sua agência, cara? Eu tenho três marcos, que é o início, né? Quando eu tive a força de vontade de iniciar e de fazer com as minhas próprias forças e com o que eu tinha na mão, tá? E quando eu abri a minha primeira e segunda empresa, foram no mesmo ramo, que foram gráficas, e quebrei. Fiquei um ano com uma, quebrei, depois abri novamente dois anos com outro, com outro nome, quebrei de novo. Mas eu adquiri muita experiência. E a terceira, por incrível que pareça, não é nenhum... Foi quando eu conheci o Pedro. Poxa, eu só nem sabia. Quando eu conheci o Pedro e foi quando a minha chave virou pra internet, pro marketing digital, de fato. E eu consegui pegar o meu serviço, que eu não tinha, não imaginava que eu podia vender um serviço através da internet. Eu podia oferecer o meu serviço pra qualquer lugar, pra qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo através da internet. Essa possibilidade que a internet nos dá é fantástica. E quando eu conheci o Pedro, eu lembro que ele era consultor numa empresa onde eu trabalhei, durante três meses pra conseguir alguma experiência. E ele me apresentou esse mundo na época, eu até meio que desacreditei, mas eu fui a fundo. Eu desacreditei e depois eu acreditei com força e fui a fundo. Comecei a seguir ele, o Dudu, o Marcos Eduardo, que é sócio do Pedro, da mentalidade. E aí eu enxerguei a possibilidade de conseguir realizar o meu sonho através da internet, que era ter uma agência. E hoje a gente tá com um ano e dois ou três meses de agência em si, mas esse campo de experiência é desde os 14 anos que a gente trabalha com serviços. Designer, freelancer. E hoje a gente tá com agência de marketing online, conseguindo atingir muitas pessoas, mudando vidas, realmente, transformando vidas realmente através da internet. Que legal, cara. Fico feliz. Fico feliz de poder ter sido considerado um marco na tua vida. Realmente não sabia especificamente disso, cara. E vejo, cara, fico feliz também de ver o seu crescimento, sabe? Seu empenho em desenvolver algo que seja relevante pra outras pessoas, sabe? Uma coisa, cara, que eu percebo também é que ali do outro lado tem uma pessoa, sabe? Que ele provavelmente é um jovem empreendedor, um empreendedor que tem um espírito jovem, sabe? Mesmo que ele não seja jovem de idade, né? Ele é uma pessoa que tem um espírito jovem e ele tá buscando, cara, se desenvolver. Ele chegou, de alguma forma, a essa série de entrevistas aí que a gente tá chamando de Fazendo História Antes dos 30, né? E você é um exemplo de um desses que eu conheço de perto e que eu vejo de perto e tenho visto a evolução dia após dia, né? E a constância nesse um ano e três meses de trabalho, né? De agência e desenvolvimento. E, cara, eu queria que você desse uma dica pra esse empreendedor aí de espírito jovem pra que ele rompa com aquilo que tá impedindo ele de avançar, sabe? O que que tá impedindo ele de acelerar os resultados dele? O que que tá impedindo ele de dar um passo pra que ele realmente reinvente a vida dele e consiga abrir o negócio que ele deseja, né? Usando essas oportunidades que existem no mercado digital. O que que você diria pra esse jovem empreendedor, esse empreendedor aí de espírito jovem? Cara, eu... Uma coisa que me fez... Vamos colocar assim, fazer acontecer é vencer o medo. Acho que vencer a barreira do medo, da incerteza. Talvez você possa, nesse momento, estar num período como eu comecei, sendo um freelancer, prestando algum serviço ou ter alguma coisa já, tentando iniciar alguma coisa através da internet e aquela incerteza sempre pairar ali na sua mente e não deixar você andar. Bom, eu tenho que te dizer que você tem que errar rápido. Errar muito rápido. Legal. E eu descobri isso porque eu errei rápido. Mesmo sem querer, mas eu errei rápido. Porque naquela minha afobação de fazer, 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 eu acabei errando muito. Isso foi bom porque eu aprendi que são os erros que eu não cometo hoje. Então você tem que ter em mente o que você não deve fazer. Então para você ter em mente o que você não deve fazer, você precisa errar. Então errar rápido eu acho que é o primeiro passo, o primeiro grande passo. Fazer, enfrentar o medo e a incerteza e errar rápido. Fazer, só fazendo você vai saber de fato se você está errando ou se está acertando. Legal, legal, cara. E para agilizar o processo dessa velocidade de erros, o que você diria para ele? O que ele pode fazer para acelerar esses resultados ainda mais e acelerar o processo de erros e conseguir alcançar os acertos? Até porque é isso que ele está buscando. O que mais você diria? Eu diria que para ele acelerar todos os processos, tanto de erros como de acertos, você ter alguém com quem poder se espelhar, alguém com quem poder seguir, alguém com quem poder perceber e ver quais foram os erros que ele cometeu, como eu tive. Eu tive a oportunidade de ter o Pedro e talvez você tenha a oportunidade agora de ter ele para poder te passar todo esse conhecimento e para você aprender de fato com os erros, que esse é o mais importante. Pelas coisas que as técnicas e as estratégias, depois que eu conheci o Pedro, que foram passadas, eu consegui aumentar em 10 a 20 vezes o que eu ganhava, o de faturamento e o que eu poderia cobrar por hora de serviço. com as estratégias digitais, através de marketing digital, internet, Facebook, todo esse planeta que engloba a internet. Legal, cara. Então é isso. Eu quero que você deixe aí suas palavras finais para quem está nos assistindo e vamos acelerar. Vamos acelerar. Então, as últimas palavras que eu quero deixar para você, que é para você refletir e colocar em ação. É uma frase que eu gosto muito de ouvir e eu tenho ela anotada no meu checklist ali para eu sempre lembrar e no meu computador, que é um bom plano executado violentamente hoje é melhor que um excelente plano executado amanhã. Então executa hoje, faz hoje, sem medo de errar, sem deixar as incertezas pararem. Executa, faz hoje. E hoje você tem a oportunidade da internet que tem todos esses conteúdos, tem medo de se disponibilizar passar todos esses conteúdos para a gente e, cara, tem que acelerar. Show de bola. Estou muito feliz de ter falado um pouco aqui com você e ouvir um pouco da sua história e poder compartilhar aí a sua história com essa galera. E, cara, fica ligado nas próximas entrevistas porque você vai conhecer diversos empreendedores que têm se desenvolvido, assim como o Juvenal tem se desenvolvido, avançado e crescido em resultados, e tem feito história antes dos 30. Você vai conhecer a história de vários empreendedores de resultado. Então fica ligado nos meus e-mails, aguarde porque você vai gostar muito daquilo que você vai receber. É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.